Fala, galerinha do sexto ano! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professor Paulo, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Galerinha, em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula Roma Antiga. Ô professor, ô professor, vai ter muita luta? Não, calma aí, calma aí, se segura aí, aperte o cinto, bora lá para essa aventura, o tema é as bases do Império Romano, como que se organiza o Império, como que se sustenta as bases de sustentação de um Império e, meus amigos, tudo que sobe, pelo menos, teoricamente, tende a descer. Isso não é física, isso não é nada, é eu falando besteira mesmo, mas, na verdade, o que nós temos é um Império com seu auge, depois do período de decadência e queda, inclusive, do Império Romano. Bora lá? Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Identificar as principais características das simbologias do poder e a divinização do Imperador com a apoteose. Compreender as bases de sustentação do poder imperial. Pax Romana. Professor, está errado, está com X. Não, é assim mesmo. Em latim, professor, ah, tá, entendi, professor, entendi, é em latim. O que você recorda sobre essa expressão utilizada durante o Império Romano? Está aqui um mapa mostrando a extensão máxima do Império no século III, hein, gente? Norte da África, Espanha, Portugal, atual, né? Olha, olha, olha a Roma, onde que está... Gente, Roma, dominar tudo isso? Meu Deus! Durou quanto tempo, professor? Pelo menos essa característica, pelo menos uns quatro séculos. Já acham muito? Eu acho que é um dos impérios mais longos, pelo menos, aí sim. No sentido... Não, 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 diga-se passagem que não é não, hein? Nessa divisão aqui, nós temos outro Império, o Império Romano do Oriente, depois... Vai surgir outra civilização, vai durar quase mil anos. É, o Império Bizantino. Vamos lá, Pax Romano, o que é isso, professor? Augusto inaugurou um período de relativa paz interna, durou cerca de 250 anos de Anticristo e ficou conhecido como Pax Romana. Aqui vocês têm um busto de Otaviano em 30 anos de Cristo. Eu trago para vocês uma notícia para a gente analisar. Agora vocês serão os historiadores desta aula. Nossos valores atuais... O tema é qualidade de vida. Nossos valores atuais estão voltados para a qualidade de vida e saúde durante o momento de pandemia. Mas o que é uma conquista de um país para você? O que pode ser considerado um triunfo para uma população? Aí a notícia é a seguinte... Covid, por que Singapura é o melhor país para se viver durante a pandemia? Então se entende que em Singapura deve ter uma questão de qualidade de vida, de alternativas, que eles pensaram na população, que mesmo em situações de isolamento, se entende que foi um país que teve uma boa qualidade de vida. Vamos para o nosso primeiro tema, triunfo e apoteose. O que é, professor? Gente, é religiosidade, é mitologia, é política... Política, professor? Política! Como assim, professor Roberto? O imperador fazia uma espécie de divinização. Desde o primeiro já teve isso. Nem todos tiveram esse tempo, somente depois das crises romanas no século III. Mas o primeiro imperador, Otávio, mandou criar um título chamado de Augusto, que significa divino em latim. Dizendo que ele tinha um lelo, uma ligação com os deuses. E logo após a morte, agora a morte física, a morte real, pelo menos nesse plano terreno, do imperador, era feita uma espécie de apoteose, que acreditava, então, que o imperador iria morar junto com os deuses. E daí a população romana, quando iria acender uma vela, rezar, utilizava também o nome do imperador para uma espécie de aproximação com os deuses. Uma interseção, vamos dizer assim, ou uma mediação, melhor dizendo, com os deuses. Entre os mortais e os deuses tem esses mediadores. No caso, o Otávio Augusto seria um exemplo. O triunfo era um grande momento da propaganda dos generais. Quando eles venciam, conseguiam suas conquistas contra outros povos, eles tinham o direito de poder marchar com soldados dentro da cidade de Roma. Isso era dado somente para grandes generais em situações de vitória. Para que a população pudesse aplaudir, com música, com honrarias e homenagem, era chamado de entrada triunfal. Aqui, inclusive, vocês têm a coluna do imperador Antonino Pio, no pátio Pinacoteca do Vaticano. O triunfo já era uma pré-divinização. Dizia, então, que aquele imperador teria uma aproximação de ser uma pessoa diferenciada na sociedade. Já era uma promessa de ter uma apoteose. O que é apoteose, gente? É essa acessão desse general ou desse imperador para os deuses. Aqui vocês têm o templo do imperador Antonino, que contém a dedicatória ao divino. Vamos observar um conceito de divinizar, transformar em imortal uma pessoa Antonino por ordem do Senado, em 141 d.C. Professor, todos os romanos acreditavam nisso? São as chamadas lendas, ou melhor, mistérios da história. Não tenho como colocar que todos os romanos passavam a acreditar que o imperador Antonino, depois que foi criado esse templo em dedicatória a eles, que todos os romanos acreditavam que o imperador era um divino, ou que teria imortalidade. Não sabemos. Mas é uma propaganda política, um merchan da época. Ou melhor, uma tentativa. Se vai colar, colou, né? Pelo menos, era a tentativa. A realização de cerimônias públicas era uma forma muito antiga de manipular a opinião pública, persuadir através de imagem e legitimar o poder. Essa legitimação era reforçada pela propaganda de imagens, monumentos ou locais. Por isso, muito simbólico. Muitas construções. Principalmente os arcos triunfais. Olha o nome. Triunfo. O que era a entrada triunfal? Entrar com o exército dentro de Roma. E construir arcos era também simbolicamente dizer que ele teria vencido ou conquistado uma grande vitória ou algum território. Então, os romanos, ou melhor, os imperadores, mandavam construir vários arcos triunfais em homenagem. Não por muito pouco tempo não, viu? E depois do Império Romano, alguns políticos muito importantes da história da humanidade faziam a mesma coisa. O mais famoso é o Napoleão Bonaparte, que mandou construir um arco triunfal que até hoje está lá, inclusive. Gigante, gente. No meio de Paris. Perto da Torre Eiffel, inclusive. Olha que bacana. Vamos lá? Copiem em seu caderno e responda. Explique o que era um triunfo e apoteose. Qual a relação podemos estabelecer entre eles? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. 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 Voltei. Bora lá com hoje essa? Triunfo era a liberação da entrada do exército dentro da cidade de Roma com o general após uma vitória em batalha, como comemoração para o povo. Era o momento da propaganda. Apoteose era uma cerimônia religiosa e política, realizada após a morte do imperador, que recebia a divinização do Senado, onde passava a viver ao lado dos deuses e receberia a imortalidade. As principais bases de sustentação do Império eram o que mantinha o Império Romano funcionando. Ou melhor, é longo, hein? De 27 a.C. até 476 d.C., vamos considerar que é um império com uma boa estrutura. Vai ter queda, vai ter o auge, vai ter a estruturação, vai ter diminuição ou aumento de territórios. Normal. Todas as civilizações passam por isso. Ao longo da história, principalmente na Antiguidade, não hoje, né? Hoje é mais sustentável as divisões fronteiras, né? Na Antiguidade, melhor falando de Roma, considero como um império até longo, e existe uma explicação para ter essa longevidade. A aliança com as elites provinciais, a força do exército, o exército romano era muito temido, muito organizado, com tecnologias, com máquinas de guerra, frente, que dava uma superioridade frente ao inimigo. Organizado e profissional. Aqui vocês veem o território, o mapa demonstrando as mudanças territoriais da Roma Antiga. Vamos lá? 510 a.C. Começou lá, com os latinos, os etruscos, 270 a.C., 220, e eles vão conquistando. E vai passando, opa, 140, 70 a.C., dominaram o Cartago já, olha em 20 a.C., olha o Império Romano, 230, opa, perdeu um pouquinho aqui, 360, manteve, 405, houve a divisão, inclusive, em dois impérios do Romano, Ocidente e Oriente, em 476, desapareceu o Império Romano do Ocidente, e agora nós temos o Império Romano do Oriente, que vai durar ainda mais mil anos, chamado de Império Bizantino. 476, 1025, vai perdendo territórios, com capital em Constantinopla, bem aqui, vai terminar em 1453, bem nessa pontinha aqui. Em 1280, 360, olha como é que está perdendo território, 1400, sobrou, 1430, 1453, acabou. Com cerca de 300 mil homens, o apoio das elites provinciais garantia, bom, vamos lá, 300 mil homens o que, professor? O Exército Romano, né? O apoio das elites provinciais garantia a ordem pública e a cobrança dos impostos, o Exército protegia as fronteiras. Você recorda sobre a Força Militar do Exército Romano? Professor, e essa foto aí é filme? O que que é? Não, gente, pô, uma representação de uma legião romana, a gente utiliza um conceito chamado História Vivenciada. Faz uns 10 anos que essa história de História Vivenciada está meio que na moda agora. É a galerinha tentando simular como que era uma vida num castelo medieval, como que era ser um viking no século IX, né? Depois de Cristo. Como que era ser um soldado romano no Império Romano. E eles fazem, inclusive, umas simulações de batalha e tal, bem bacana. Pô, eu acho 10 isso, cara. E claro que a brincadeira é tentar criar uma réplica mais próxima possível da armadura, as lanças, o capacete, o elmo, a roupa. Agora, a economia do Império Romano também era fundamental para que sustenta uma coisa tão grande, um território tão poderoso. Azeite, vinho, trigo, gado, metais, escravizados, produtos artesanais, outros alimentos. Olhe só, parece um retalho, né? Olha que tem produto vindo, inclusive, da China, na rota da seda para o Império Romano. Olha a ligação, olha como é que eles faziam, né? Produtos artesanais, até papiros saindo aqui do Egito, gente. Olha que bacana. No mapa, o comércio de azeites, de produtos artesanais. Essa era a economia no século II d.C. A existência de bons portos também no Mediterrâneo. Uma rede de estradas perfeitas. Ótimas estradas romanas. Tem aquela expressão também, hoje eu estou cheio das expressões romanas, né? Quem tem boca vai a Roma. Dizem que essa expressão é que quem sabe conversar bem e tal, né? Mas, na verdade, o que ele quer dizer também, naquela época, é que a expressão dizia que todas as estradas, todas as ruas levam a Roma. E é isso que significava a expressão. Que as estradas eram muito bem organizadas, muito bem traçadas. E todas elas levavam, ou pelo menos, teoricamente, até a capital Roma. A capital, não é o jeito de falar, mas a cidade Roma. Tudo é Roma. O Império Romano, que tinha, sim, a cidade principal Roma. Uso de estradas, uso da moeda, o denário. Foi uma moeda, então, utilizada, também ajudou na expansão comercial. Você tem aqui a imagem da deusa Dea. Do outro lado, os irmãos Dioscurus, da mitologia romana. Copie seu caderno e responda. De acordo com o nosso estudo, quais eram as bases de sustentação do Império Romano? Daqui a pouquinho, galera do Sextoano, nós voltamos. Caprichem aí! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto